Olá meninas, tudo bem? Aproveitando esse clima já de festa de final de ano, de natal, ano novo No vídeo de hoje eu trago um tutorial de maquiagem E pra festa de final de ano um pouquinho mais glam, um pouquinho mais dramática Com batom um pouco forte, com toque de brilho Então eu pensei num tutorial que fosse, digamos, coringa que todos pudessem fazer E que seria cabível em qualquer situação Ou seja, festa de trabalho, seja festa de final de ano em família Então eu acredito que esse tutorial de maquiagem não tá tão dramático Também não tá tão básico como eu sempre mostro aqui nos tuturais pra vocês E eu acredito que vocês consigam reproduzir em casa A partir dos tons que eu escolhi, a partir dos produtos que eu escolhi Não precisa ser necessariamente o mesmo produto Vocês sabem que eu não sou xer, não sou maquiadora, não sou, né, sinistrona na maquiagem Mas como vocês pedem, então tá aqui minha sugestão E eu espero muito que vocês gostem Então vambora lá conferir E a gente já começa com aquela realidade básica, graças a Deus, né Assim vocês vão acompanhar a transformação E como sempre, ajustando a câmera, aquele dilema do foco E simbora, pra começar, eu apliquei o Prime Instamate daqui de Cibernice Já fiz resenha aqui no canal essa semana Em seguida a pele eu vou preparar apenas com os corretivos da Paiô Eu apliquei primeiro o amarelo, que foi o que eu gostei mais da cobertura Achei que ele dá uma cobertura, camufla bem a minha olheira E eu fiz apenas um teste pra vocês verem que dá pra gente fazer também só com corretivo Em seguida eu apliquei o tom claro Pra poder neutralizar o tom amarelado Deixar uma leve iluminado e cobrir o rosto por inteiro Depois eu fui espalhando com a esponjinha, como vocês estão vendo Pra não deixar nenhuma parte sem produto E depois eu selei todo esse corretivo com o pó da Fit Me, da Maybelline, número 100 Deixei mais concentrado aqui na parte da olheira também Depois na cobertura móvel, pra selar tudinho Fiz o contorno com o pó da palhetinha de pó da Ruby Rose Esse tom aqui é aquele da última fileira do meio Que eu adoro, é um tom de canela, fica bem natural E apliquei o blush da Ruby Rose Esse aí é o tom B2, eu acho ele linda, uma mistura de rosinha com coral Fica bem bonito As sombras que eu vou usar hoje são da palheta, não São as unitárias da Contém o Grama Eu usei esse marronzinho aqui, bem claro Que ele tem fundo acinzentado Pra poder fazer a marcação do côncavo Apliquei um pouquinho no cantinho externo Eu esfumei bastante pra aprofundar E por cima dele, pra deixar um pouquinho mais dramático Eu apliquei esse marrom que é um marrom com fundo meio vinho Vou deixar o nome de todas essas sombras lá no blog direitinho, tá? Depois eu misturei os dois tons novamente E fiz aquele esfumado rente a raiz dos cílios inferiores Pra dar uma dramatizada, pra deixar o olho um pouquinho mais escuro, mais dramático Apliquei só mais um pouco daquele marrom mais escuro no canto externo E em seguida eu iluminei a sobrancelha Abaixo da sobrancelha ficou esse iluminador da Luizance Tanto abaixo da sobrancelha, quanto na pálpebra móvel Só no cantinho interno Pra poder abrir mais o olhar, deixar mais iluminado Rente a raiz dos cílios Tudo nessa parte do canto Depois eu esfumei tudo pra não deixar muito marcado E pra dar o tchan na maquiagem, dar um toque de brilho glamouroso Eu apliquei essa sombra em pó Essa sombra aqui é cintilante Tem um pouquinho de brilho, contém o grama Ela tem um fundo meio pérola, meio rosado Não é maquiagem, ela fica mais por rosado Então com um pincelzinho pequeno Eu apliquei no canto interno Um pouquinho na pálpebra móvel Todas as partes que estiverem claras E depois apliquei lápis bege Também da Contém o Grama pra abrir o olhar E máscara de cílio Eu apliquei a Maxima Zio Lash Da Contém o Grama da Eudora Apliquei meus cílios postiços Que já tá velhinho também Que vocês adoram Mas eu preciso comprar outro Esse aqui é o referência C3007 da Fem E depois apliquei mais máscara de cílios Pra colar todos os cílios, pra juntar todos eles Seguida voltei com o iluminador da Luizance Apliquei em todo o rosto Eu tenho que ter muito cuidado com esse iluminador Eu tô gostando dele Mas ele é bem branquinho Então nessa parte aqui do nariz Vocês vão ver que eu pesei a mão Depois eu dei um retoque Tirei um pouquinho Mas apliquei em todas as áreas pra iluminar Porque maquiagem festa à noite Tem que ter bastante iluminador Pra finalizar, batom vermelhão Esse aqui é o vermelho Rock Rock da Paiô É da linha Líquido Mate Vocês perceberam que nem base Eu apliquei, apliquei o corretivo Da última resenha que rolou aqui no canal Da corretivo da Paiô Mas vocês podem usar tranquilamente base Dá uma cobertura um pouco maior na maquiagem Eu só fiz dessa forma Porque é uma forma que eu achei que ficou bem bacana A cobertura não ficou tão carregada E o resultado final ficou em uma maquiagem de festa Você pode trocar o tom do batom tranquilamente Se você gosta de uma opção um pouco mais nude Um pouco mais marronzado Só substituir que vai ficar super bacana também Essa aqui foi apenas uma sugestão Que eu acho que tem um pouquinho a ver mais com festa de final de ano E muitos de vocês sugeriram pra eu usar batom vermelho Então estou eu aqui com batom vermelho Então foi isso meninas Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, já sabe Clica aqui no gostei pra eu saber que você gostou Já liberei uma opção de maquiagem pra festas Que pode ser usada em qualquer ocasião aqui no canal Mas se vocês quiserem algo muito mais leve Uma coisa bem mais clean Deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês A lista de todos os produtos usados Eu vou deixar lá no blog O link vai estar aqui embaixo Não se esqueça também de me acompanhar lá nas redes sociais Na arroba turda beleza Eu sempre estou publicando algumas coisinhas A gente sempre está conversando um pouco mais rápido por lá Então o link também vai estar aqui embaixo Então foi isso meninas Eu vou ficando por aqui Grande beijo Fique com Deus A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau